A CIDADE NO BRASIL Queridos, que privilégio enorme o Senhor nos dá, nesta oportunidade tão preciosa em ouvir a Palavra de Deus. Hoje teremos uma mensagem muito especial, que será ministrada pelo pastor Gleino Fonseca Paranaguá, pastor da Primeira Igreja Batista da cidade de Londrina, que tem o seu templo situado na Avenida Paraná 76A, bem no centro de Londrina. Ele vai estar ministrando aqui no programa Mensagem da Cruz, e o tema será Púlpitos Enganosos. Então, você que está me ouvindo, preste bastante atenção, fique bem concentrado, pegue um papel e uma caneta, anote todos os versículos que serão citados aqui. Preste muita atenção, porque eu tenho certeza que esta mensagem irá impactar a sua vida. Eu tenho certeza que você nunca mais será a mesma pessoa, depois que o Espírito Santo abrir os teus olhos para você crer naquela obra consumada de Cristo lá na Cruz do Calvário. Então, vamos nesse momento preparar os nossos corações para ouvirmos a meditação da Palavra com o nosso querido e amado pastor Gleino Paranaguá. E Jesus respondendo, disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Tu nos fazes cientes da Tua Palavra, e Tu operas por ela em nossas vidas. Estamos certos, Pai, que esta noite tens uma palavra pelo Teu Espírito a todos nós, para edificação e para salvação, porque fazemos esta declaração em nome do Senhor. Amém. Algum tempo atrás, um vendedor nos procurou, querendo saber se era do interesse comprar um colchão. E ele começou, então, a descrever o colchão. Nós estávamos com alguns problemas com o nosso colchão. Ou, pelo menos, tínhamos problemas quando acordávamos, e supunhamos que fosse do colchão. Umas certas dores lombares, etc. E o vendedor, então, começou a descrever as vantagens do seu colchão. Depois que ele fez toda a narrativa, eu fiquei tão admirado, que eu disse para ele, meu amigo, se 10% do que você acabou de dizer é verdade, esse colchão é um milagreiro. Eu não posso imaginar coisa mais fantástica do que esse colchão. De qualquer modo, eu vou suplicar a opinião de algumas pessoas bem informadas no assunto. Vou consultar alguns médicos a respeito do assunto. E perguntei, indaguei algumas pessoas, e eles me disseram, alguns de alguma vantagem, outros começaram a minimizar a quantidade de elogios que o homem havia dado. Eu disse, não é bem assim, mas, afinal de contas, nós compramos o tal colchão. E eu tenho visto muitas pessoas falando bem dele, mas, para nós, ele não acrescentou absolutamente nada. Pelo contrário, eu estou achando que o negócio está piorando. E o colchão é caro que só a morte. O máximo da coisa é o nome do colchão. O nome dele é quem que é pato. Quem que é o pato. Eu não vou dizer que ele não faça efeito. O que nós estamos querendo enunciar aqui, inicialmente, é que o princípio da venda, ele parte de uma maxvalorização do seu produto. Que é uma forma de engano. Por trás de toda venda, existe uma dose de engano. E até para comprar, existe o inverso. Quem desfaz, quer comprar. Este engano, esta ilusão, é o círculo que domina, que governa este mundo. O mundo, na realidade, ele é dirigido pelo engano. Existe o engano em todas as áreas. Há uma definição de um sociólogo francês que diz que a política é a arte de enganar com arte. Você engana, mas engana com arte. Vocês conhecem aquela ideia da medicina que diz o seguinte, o médico desenganou. Quer dizer, ele passou o tempo todo enganado. Chegou um ponto ali que ele desenganou. O comércio, a diplomacia, na realidade, trabalha na base do engano. A coisa não é tão real quanto aparece. E há até mesmo nos cursos diplomáticos, uma matéria inserida dentro do curso, que é a ética do disfarce. A pessoa se prepara para disfarçar. Para não apresentar o tudo. A Bíblia nos mostra, em Oséias, capítulo 4, versículos 1 e 2, que Deus tem uma questão aqui na terra, um problema aqui na terra. Porque nesta terra não existe verdade. Mas o que existe é perjuro, é engano, é mentira, é assassinatos e coisas dessa natureza. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel. Porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Isso quem está dizendo é Deus. Deus, olhando de cima, Ele vê isto. O que existe na face da terra é perjurar, é mentir, é matar, é enganar, é adulterar. Eu me recordo que uma vez eu estava lendo uma reportagem, uma, aqueles artigos de biblioteca, de seleções, e a senhora contando que ela estava viajando, viajando de aviões, de avião com o marido, num teco-teco, numa, sobrevoando uma estrada muito movimentada lá nos Estados Unidos. e eles tinham uma curva e um morro. Ele lá de cima, eles estavam vendo o movimento, o marido pilotando e ela estava ali do lado, verificando o movimento da estrada, quando percebeu um carro cortando, na curva, cortando um caminhão, e do outro lado vindo o carro na sua verdadeira mão. e ela vendo o acidente lá de cima. Todo o processo do acidente, ela começou a gritar lá de cima. E o marido dizia, você está louca? E ela gritava, cuidado, vai bater, vai bater. Era o desespero dela. E depois ela escreveu, como Deus vê o mundo de cima? Ele olhando, o que que ele vê? Deus vê que na terra existe isto. E que a ênfase do problema da terra é o engano. Nós temos na Bíblia, primeiro, a origem do engano. De onde o engano procede. Em Hebreus capítulo 3, versículos 12 e 13, a Bíblia nos mostra que o engano tem a origem no pecado. Vê de irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Ele está falando aí que quem leva a pessoa ao engano é o pecado. E que o engano do pecado esclerosa o coração. Estratifica o coração. O engano do pecado endurece as entranhas íntimas da pessoa. Em Romanos capítulo 7, versículo 11, a Bíblia também nos mostra que o pecado me enganou pelo mandamento e me levou à morte. Romanos 7, 11. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. É. Agora, quem é que tem a origem do pecado? Quem foi que deu a origem ao pecado? Aí parece uma redundância. A origem do engano está no pecado. E a origem do pecado está no engano. Isso aqui vira uma coisa engraçada. É a cabeça mordendo o rabo e o rabo mordendo a cabeça. De tal modo que fica uma contradição. É o engano de Satanás que trouxe o pecado. Satanás supunha que ele pudesse ser igual a Deus. Ele é a origem do pecado. A diferença que há entre Satanás e o homem é que o Satanás é auto-pecador. E o homem é hetero-pecador. Isto aqui significa o seguinte. Satanás, o pecado nele é auto-determinado. E no homem foi determinado por outro. O homem veio do engano trazido de fora para dentro. O de Satanás foi o engano trazido de dentro para fora. Satanás se auto-sugeriu em ser igual a Deus. E por isto procedeu como se ele pudesse ser. E dali ele caiu da sua atitude. Agora, o pecado do homem foi produzido de fora para dentro. Por isso o homem tem direito à salvação e o diabo não tem. Mas a Bíblia nos mostra que o pecado do homem foi produzido pelo engano de Satanás. Em Gênesis capítulo 3, versículo 13, a palavra de Deus nos refere a este engano que Satanás trouxe a Eva. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse à mulher, a serpente me enganou e eu comi. A serpente me enganou. O engano passou então a ser a marca da humanidade. Na realidade, o ser humano vive dentro desta marca. E a palavra de Deus nos revela, em 2 Timóteo 3, 13, que os homens maus vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Existe até uma certa atitude engraçada no homem. O homem gosta de ser enganado. O que a gente percebe nas pessoas, olha, quantas vezes nós somos enganados por estes sistemas de camelô. Como camelô passa o povo para trás? Eu já caí tantas vezes. Parece que eu sou tão estúpido. Mas eu vejo aquele camarada contando aquilo com tanta veemência que... Olha, uma vez eu vi uma antena de televisão. Mas ela é um milagre. E o homem fazia com aquela antena. E eu disse, olha, essa antena realmente é maravilhosa. E a gente fica numa certa incredulidade, que não é verdade. Mas fica pensando, e se for verdade? Porque aí é onde está a coisa do engano. E comprei a maldita da antena. Não deu em nada, não funcionava nada. Não tinha nada dos milagres que o homem apresentava. Mas lá na televisão dele fazia. Porque o engano é isto. Tem um resultado positivo e você compra aquilo como válido. O sistema fetichista, ele funciona na base do engano. Muitas dessas profecias do campo do esotérico, elas acontecem. E a obra satânica sempre foi do engano e ele faz acontecer coisas e coisas reais. E a pessoa se ilude naquilo e acaba se enganando. E as pessoas vão para quiromantes, para cartomantes, para taromantes, para taradomantes. E para tudo quanto é esquisito e vai lá e quer saber. E o futuro, e o inusitado, e o fora do comum, e o dia de amanhã, e a noite. Então quer saber. E as pessoas se iludem com estas coisas todas. Quanta coisa falsa acontece. Mas é. A cigana passou, passando ali no centro, a cigana disse, Oh, meu ganjão, deixa eu ler sua mão. Deixa eu ver seu futuro. Mas não, pode ler. Então ela pegou aqui e começou a ver as linhas cumpridas. Você vai viver muito e vai ficar muito rico. E tudo que era bom, ela disse. E ia dizendo coisas boas, né. E depois que ela leu a mão bem lida, né. Esperando a recompensa, eu virei, deixa eu ler a sua. Ela disse, não, mas quem lê a mão sou eu. Eu digo, eu também sei ler mão. Eu também leio. Deixa eu ler a mão. Não, não, não. Digo, você não leu a minha? Agora eu posso ler a sua. Aí ela achou que eu deveria ir fazer uma brincadeira, né. Quando ela virou a mão, eu digo, esse M aqui é M de morte. Tá vendo esse M grande aqui? É um M de morte por causa de uma outra palavra que a Bíblia diz maldito. Você é uma maldita de Deus. Solta a minha mão. Não, senhora. Agora guarda firme. Você leu a minha com sua linguagem falsa. Agora você vai escutar a linguagem de Deus. Bem que eu vi que tu és um desgraçado. E aí os outros nomes que não se pode pronunciar aqui agora. Ela ficou muito braba. Porque as pessoas gostam do engano, mas a verdade é muito dura. E a verdade fere. E a verdade é uma coisa que não é... Não é muito. A gente prefere este engano. Segundo Coríntios, capítulo 11, versículo 3, a Bíblia chama a atenção, dizendo para os cristãos, Paulo está dizendo, eu temo que aconteça com vocês o que aconteceu com Eva, que foi enganada pela serpente. E que vocês se apartem da simplicidade devida a Cristo Jesus. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Você prestou atenção aí que a astúcia é a maneira de se enganar. E que com a astúcia a pessoa pode ser enganada assim como a serpente enganou a Eva. A obra satânica é uma obra de engano. O nome satanás denuncia a sua profissão. Ele é o enganador. A sua atitude é enganar. A origem do pecado é o engano. E o engano satânico. No capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 3, a Bíblia está mostrando aqui a função satânica do engano. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os mil anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Aí está falando do tempo em que Lucifer será preso. E a Bíblia está dizendo que neste período ele não terá a sua função principal. E a Bíblia mostra aí enganar as nações. Enganar as pessoas. Levar as pessoas a uma atitude de viver debaixo do engano. O pecado engana, porque o pecado é fruto de Satanás. E ele é o enganador. Mas este pecado gerou no coração do homem uma atitude de engano. Um estado enganoso. O homem, mais do que ser enganado, ele está enganado. Ele está num estado de engano. Ele vive nesse estado de engano. E nós encontramos em Jeremias 17, 9, a palavra de Deus mostrando que é o coração do homem que é enganoso. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Você viu aí, enganoso é o coração. Mais do que todas as coisas. Quando nós somos confrontados com a palavra de Deus, e que percebemos que este mal do engano está dentro de nós, então vem uma atitude ou de repulsa para com esta verdade, ou então de clamor para se libertar desse estado de engano. É do coração que brota o engano. A Bíblia fala, Jesus falou, em Marcos 7, 21 e 22, que é de dentro do coração que procedem estas coisas. E uma delas é o dolo, alguma tradução diz, outra tradução diz engano. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascivia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. É o que a Bíblia está dizendo que é de dentro. E essa palavra dolo aí é a palavra engano, em outras versões. É esta posição que está no homem. Quando você apresenta a verdade, a tendência do homem não é ficar com a verdade. É buscar o erro, o dolo, o falso. Isto é uma tendência natural. É por isso que a Bíblia diz que Deus ama a verdade no íntimo. Há uma propensão natural do homem para o engano. Se você quiser ver como é que nós vamos ter muito sucesso quantitativo em termos de gente, deixa eu começar aqui a falar muitas coisas falsas. E logo vão aparecer as multidões para ouvir. O homem tem uma certa embriaguez por aquilo que é falso. por aquilo que é errado. Ele se sente apaixonado pelo erro, pelo engano. Isso é muito natural. A criança não precisa ninguém ensinar a criança a mentir. Ela mente naturalmente e vai gostar de mentir. Eu me lembro e me recordo isto, que o meu passado de mentira, ele era prazeroso. Eu mentia com um prazer. E eu mentia tanto que eu acabava acreditando nas mentiras que mentia. Isso é uma coisa engraçada. A gente acaba até aceitando que aquela mentira se torna uma verdade. Agora Jesus está dizendo assim. Acautelaivos. Que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo. Eu estou dentro dos parâmetros de Cristo. Eu estou vivendo como cristão. vivendo em posição de Cristo. Mas enganarão a muitos. Cuidado. Eu quero dizer pra vocês aqui uma coisa muito séria. Examinem com toda a isenção as pregações de quem quer que seja. de qualquer pastor, padre, rabino. Examine. A começar por esta. Examine a pregação e verifique realmente se a pregação corresponde com a verdade de Deus. Não a verdade da interpretação do homem. Não a verdade da medida racional. Do cano da razão. Mas a verdade revelada por Deus. Examine. E não coma gato por lebre. Examine porque Jesus disse cuidado, acautelaivos, que ninguém vos engane. Quando o Sidney, que está sentado ali virou-se para mim no acampamento e disse quem me garante que você não seja pregador do outro lá de baixo. E ele disse eu não posso lhe garantir e nem ninguém pode lhe garantir. Mas conheça a verdade da palavra de Deus e essa verdade fará efeito na sua vida. Examine. Conheça. Examine com cautela. Porque a exortação do Senhor Jesus é para todos. E nenhuma pessoa está isenta de produzir algum erro. Lembre-se de Pedro quando Jesus disse para eles qual é a opinião que os homens fazem a meu respeito. E os discípulos disseram uns dizem que tu és Elias outros dizem que tu és Jeremias outros dizem que tu és um dos profetas, João Batista etc. Jesus disse e vocês? O que vocês acham que eu sou? Pedro pulou ali na frente e disse tu és o Cristo filho do Deus vivo. Jesus disse Pedro eu te digo que tu és um filho de Jonas mas não foi carne e sangue quem revelou isso para você foi meu pai que está nos céus. Logo em seguida este mesmo Pedro quando Jesus disse importa que o filho do homem vá para Jerusalém seja escarnecido das autoridades seja preso seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia este mesmo Pedro chegou para Jesus puxou a parte falou segredo no ouvido de Jesus disse de modo nenhum nós te permitiremos que estas coisas aconteçam Jesus disse Satanás para trás porque cogitas as coisas dos homens e não das de Deus aquele que trouxe uma revelação de Deus a pouco instante agora trazia uma inspiração satânica por isso a Bíblia está dizendo examine tenha o cuidado averigui não coma estas coisas fechadas não use o método de abrir a lata e não examinar o que tem dentro examine o engano está aí e o coração do homem é desesperadamente enganoso a Bíblia mostra que muitas vezes na pregação está tecida a teoria do engano ordem diz a Bíblia engano com as suas línguas nós precisamos fazer uma verificação entre a verdade e o erro olhar a verdade olhar o erro ou o engano a palavra de Deus é a verdade isso eu já tenho não tenho sombra de dúvidas em João 17 17 a Bíblia está ali se revelando como a verdade santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade quem que é a verdade a palavra de Deus é a verdade eu fiquei tão contente quando eu percebi lá em Isaías 53 9 que na boca de Jesus nunca houve engano preste atenção nesse texto aí Isaías 53 9 e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte porquanto nunca fez injustiça nem houve engano na sua boca você já prestou atenção porque que nunca houve engano na boca de Jesus você já descobriu porque que Jesus nunca falou engano em João capítulo 12 versículo 49 e 50 diz porque que não houve engano na boca de Jesus em João 12 40 e 9 e 50 João 12 49 e 50 porque eu não tenho falado de mim mesmo mas o pai que me enviou ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar e sei que o seu mandamento é a vida eterna portanto o que eu falo falo como o pai me tem dito por que que Jesus Cristo não teve engano na boca porque ele nunca falou de si ele falou a palavra de Deus e a palavra de Deus é verdade portanto não há engano eu não tenho nenhuma dúvida de falar aqui a palavra de Deus e saber que não há nenhum contrassenso nenhuma contradição nenhuma imperfeição porque esta palavra é a verdade hoje uma senhora me procurou e disse o seguinte que ela esteve no Mato Grosso e chegou lá foi visitar uma igreja e o pastor da igreja então conhecendo disse mas você você está aceitando essa doutrina do novo nascimento ela disse estou mas isto é uma heresia ela disse mas está na bíblia mas não é assim você tem que você tem que interpretar ela disse não eu tenho que crer o que Deus escreveu lá que ele colocou disse não você tem que dar a sua conotação o seu ponto de vista não mas está escrito na bíblia eu creio do jeito que está escrito ele disse não mas a salvação não é assim não nós estamos salvos por Jesus Cristo a minha salvação eu estou pendurado em Jesus Cristo mas eu posso eu posso viver no pecado posso voltar tornar me pendurar lá torno ir para o pecado se eu quiser me chafurdar eu posso me chafurdar depois porque eu estou garantido pela salvação de Jesus Cristo aí ela fez uma ilustração que só pode ter sido pelo Espírito de Deus ela disse pastor eu creio que Jesus Cristo e a sua palavra é como se fosse uma mesa muito bonita um banquete aquela toalha branca limpa aqueles guardanapos muito bonitos aqueles pratos arrumados os talheres aquele aquele porquinho tostadinho aquele aquele frango aquele peru bem assado e ela foi botando assim as coisas bonitas lá na mesa e eu sento para comer aquilo e o mundo para mim é uma lata suja de lavagem lavagem que a gente dá para os porcos o pecado é aquilo eu pergunto para o senhor qual é o prazer que o senhor tem comer nesta mesa limpa bonita gostosa ou comer naquele naquela lata de lavagem o pastor vai comer e depois que o senhor come essa comida boa gostosa o senhor volta para comer a lavagem o senhor volta para ir lá para aquela lata suja e comer aqueles restos de comida a mulher do pastor pulou e disse você é uma herética aí assim vira heresia heresia quando a coisa é limpa de Deus vira heresia é verdade porque é muito mais fácil nós crermos no engano do que crermos no poder de Deus que nos tira desta pecaminosidade não é isto? não é mais fácil a gente crer que a gente tem que viver uma vida para sempre no pecado do que crer que Deus pode nos libertar do pecado? é muito mais fácil é muito mais fácil mas o fato é o seguinte quando a gente prega a palavra de Deus que não tem engano a gente fica tão satisfeito tão contente porque esta palavra nos dá certeza eu não escrevi bíblia não tenho nenhum predicado para interpretá-la este mesmo pastor disse para ela você minha filha não sabe fazer interpretação eu tenho curso de teologia e sou formado pelo seminário e doutorado lá nos Estados Unidos ela disse eu não tenho nada só tenho a bíblia eu não sei nada mas a bíblia está dizendo aqui é isto que muitas vezes as pessoas estão se baseando na sua lógica na sua capacidade de entender e não no poder de Deus estão baseadas no que podem e não no que Deus pode o risco então é da falsificação da palavra de Deus este risco é muito grande as vezes nós podemos estar com a bíblia na mão e pregando as nossas próprias ideias as nossas conveniências os nossos pontos de vista começa ali no livro de segunda coríntios na carta de segunda coríntios capítulo 2 versículo 17 o apóstolo chamando atenção para este fato terrível porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus antes em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus você sabe o que é mercadejar a palavra de Deus você sabe o que significa isto levar para o mercado e vender o produto pela lei do mercado e na lei do mercado quando a oferta é alta quando temos muita oferta o preço abaixa e então queremos fazer uma coisa aí em termos de adeptos e começamos a vender um cristianismo a preço não é de banana porque banana hoje está tão cara ao preço de xepa de restolho não não podemos mercadejar a palavra de Deus quando o Deus da palavra afirma uma coisa isto tem que ser sustentado nós encontramos o apóstolo Paulo falando a respeito destes ministros destes pregadores que falsificam a palavra de Deus eles vêm disfarçados como ministros de Cristo em 2 Coríntios capítulo 11 versículo 13 a 15 eles são apóstolos fraudulentos mas que vêm vestidos como se fossem apóstolos de Cristo porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos transfigurando-se em apóstolos de Cristo e não é maravilha porque próprio satanás se transfigura em anjo de luz não é muito pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça o fim dos quais será conforme as suas obras não está preste atenção isto o grande problema do cristianismo não está nas religiões absurdas o grande problema do cristianismo está dentro da igreja chamada de Jesus Cristo não são os macumbeiros o problema o problema está dentro da igreja pastores e padres e e oficiais como falsos obreiros de Jesus vocês podem colocar o crivo para cá podem fazer o julgamento se nós estivermos fora da palavra de Deus pode fazer o crivo e expulsar porque não são dignos de pregar o evangelho de Jesus Cristo obreiros fraudulentos travestidos numa farsa pregando inverdades engano e a bíblia é muito clara neste assunto 2 Coríntios capítulo 4 versículo 2 a astúcia de furtarem a palavra de Deus de roubarem o conteúdo da palavra para darem uma impressão diferente às pessoas por ganância pelo contrário rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade manifestação da verdade preguemos a verdade e nos apresentemos com a consciência limpa na frente de todas as pessoas para que nos julguem se estamos mercadejando se estamos adulterando a palavra de Deus se estamos vendendo mais barata adulterar aqui é fazer aquilo que algumas pessoas fazem dizem que fazem isso com leite porque a urina da vaca tem o mesmo pH isso não sei se é mas eu ouvi falar e o camarada na hora que a vaca urina ele apara aqui a urina da vaca com uma vasilha e joga dentro do leite para aumentar e se adulterar algumas pessoas dizem que fazem isso mas fazem com água também e até no Rio de Janeiro uma vez pegaram um leiteiro que pegava no tempo que distribuía leite com aqueles vidros o leiteiro apanhando a água do esgoto para misturar junto com leite isso é adulterar é misturar é o que fazem com o vinho chama-se batismo do vinho batizar é o que fazem com muitas coisas das pessoas batiza a pessoa dentro da igreja adulterando sem levar uma experiência de regeneração isso é adulterar e a bíblia está dizendo nós não somos Paulo dizia eu não estou aí incluído nesta mesma lista dos adulteradores da palavra de Deus o preço é este quer comprar? está aí se não quer? vai embora o preço é este e o preço de Deus é a morte não vende por menos nenhum real agora eu não sei como é que se diz nenhum cruzado é tanta coisa que só os cruzados do Mike Tassio valem realmente depois daquela de ontem eu fiquei mais assustado com aquele homem e ele já é batista e tenho cuidado com ele porque é assim que se faz um prosélito viu? é assim que se faz uma pessoa sem experiência leva ele para dentro de um batistério e batiza lá e vira um religioso é assim que se faz sem experiência nenhuma de transformação ainda pulou lá na frente para gritar agora apresentem os outros porque eu sou o maior do mundo ele não conhece a doutrina de Jesus aquele que quiser ser grande seja o menor ainda estava pulando na frente do ringue lá com a fúria do seu coração eu queria ver no dia que aquele homem nascesse de novo se ele ia para ringue bater na cara de ninguém mas é esporte esporte só vale quando o esporte é digno não é para se borrachar os outros lá no dia que ele nascer de novo nós estávamos orando por ele e Deus é poderoso para quebrar ele pode derrubar os outros mas Deus pode botá-lo em nocaute eterno para ele se tornar um filho de Deus agora a pregação do engano impede as pessoas de conhecerem a Deus o engano impede Jeremias capítulo 9 versículos de 3 a 6 vamos andar rápido Jeremias 9 de 3 a 6 o engano impede as pessoas de conhecerem amém a Deus e estendem a sua língua como se fosse o seu arco para a mentira fortalecem-se na terra mas não para a verdade porque avançam de malícia em malícia e a mim me não conhecem diz o Senhor guardai-vos cada um do seu amigo e de irmão nenhum vos fieis porque todo irmão não faz mais do que o enganar e todo amigo anda caluniando e zombará cada um do seu próximo e não falam a verdade ensinam a sua língua a falar a mentira andam-se cansando em obrar perversamente a tua habitação está no meio do engano pelo engano recusam reconhecerme diz o Senhor não conhece a Deus por causa do engano está vendo diz que a língua é um bordão que empurra a mentira é como se fosse um badoc ou bodoc que você põe a pedra aqui e puxa lá ou uma ou um uma não aquele do um arco que você joga a flecha é aqui que a Bíblia está dizendo a língua está espalhando o engano e de engano em engano e de erro em erro e de falácia em falácia e de mentira em mentira vão levando o povo a não conhecer a Deus porque só se pode conhecer a Deus pela verdade o engano impede a pessoa de arrependimento eu sei que muita gente não está gozando de uma vida real de arrependimento por causa do engano e nós temos aqui em Jeremias capítulo 8 versículos 5 e 6 a Bíblia falando desse assunto porque pois este povo de Jerusalém se desvia apostatando continuamente persiste no engano não quer voltar eu escutei e ouvi não falam o que é reto ninguém há que se arrependa da sua maldade dizendo que fizeu cada um corre a sua carreira como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha quem chamou isso foi Deus cada um como cavalo impetuoso não tem competência de arrepender porque Deus diz por causa do engano quando eu fico pensando que eu sou o pregador e como pregador eu tenho que pregar a verdade porque se muita gente for para o inferno por minha causa eu sou responsável diante de Deus não é isto reverendo quando o é verdade é verdade que a gente precisa pesar hoje duas vezes mais mas quando o Jim Swaggart contou que lá no inferno um camarada chegou lá e tinha muita gente deitada no chão e o capeta mandou que ele entrasse e fosse para o fim da fila para deitar lá ele antes de ir lá para o fim da fila para deitar ele foi levantando a cabeça um a um jogando olhava e jogava olhava e jogava e um capetinha oficial ali de trânsito daquele daquele perguntou para ele por que você está fazendo isto ele disse eu estou procurando o meu pastor que não me pregou a verdade porque se ele não me pregou a verdade ele deve estar aqui também eu fico arrepiado com esta ideia eu fico pensando nesse assunto com muita seriedade mas a bíblia está mostrando que muitas vezes os ministros são responsáveis por ter um povo enganado em jeremias 23 14 Deus está falando aí aos pastores aos profetas que estão profetizando mas não da parte do senhor mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda cometem adultérios e andam com falsidade e esforçam as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade eles têm se tornado para mim como Sodoma e os moradores dela como Gomorra não pense vocês que esse adultério aqui é que o profeta de Israel de Jerusalém tivesse outra mulher não está adulterando a palavra de Deus o adultério aqui não é adultério físico não é adultério com a palavra estão dando uma palavra falsa é aquilo que uma vez o pastor Abuchain contou aqui de um desastre que houve aí pelas tantas de trem e quando foram examinar lá na perícia chegaram para o guarda trilhos e perguntaram para ele o senhor o senhor apresentou a bandeira vermelha para o trem parar ele disse apresentei o maquinista disse não apresentou você apresentou uma bandeira branca ele disse não apresentei uma vermelha não foi uma branca foi uma vermelha foi uma branca aí o o juiz lá que estava decidindo vai buscar vai lá pegar a bandeira lá vem o maquinista o guarda trilhos com a a bandeira na mão eu não disse que era vermelha o outro disse eu não disse que era branca disse não é vermelha aí o juiz é verdade ela foi vermelha mas já tão desbotada que está branca de tanto sol de tanto sol a bandeira vermelha se descorou e é isso e é isso que acontece com o adultério nós perdemos a cor da palavra nós estamos falando uma palavra para agradar as pessoas para manter as pessoas dentro das nossas igrejas para manter as pessoas como contribuintes para o nosso sistema financeiro para manter as pessoas engordadas dentro de nossos sistemas não para levá-las para o reino de Deus mas a verdade precisa ser pregada doem quem doem porque Jesus disse a verdade se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus e eu prefiro que agora eu seja xingado e menosprezado e ridicularizado por um maior número de pessoas do que depois lá no inferno agora há tempo e todos nós os pregadores podemos suportar esta afronta aqui na terra mas lá não não tem mais jeito e é o que a Bíblia está dizendo a mentira não traz liberdade provérbios capítulo 14 versículo 22 é duro isto meus irmãos mas é verdade provérbios 14 25 a testemunha verdadeira livra as almas mas o que se desboca em mentiras é enganador a testemunha verdadeira livra as almas mas o mentiroso trai é uma traição você deveria ter me dito isto há mais tempo porque se você tivesse me dito isto teria me ajudado eu poderia ter saído dessa encrenca a Bíblia nos adverte para toda pregação que não corresponde o que Deus está dizendo Jeremias 23 16 a 18 por favor acompanhe esse texto Jeremias 23 16 a 18 assim diz o Senhor dos exércitos não deis ouvidos as palavras dos profetas que entre vós profetizam ensinando ensinam-vos vaidades falam da visão do seu coração não da boca do Senhor dizem continuamente aos que me desprezam o Senhor disse paz tereis e a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração dizem não virá mal sobre vós porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra quem esteve atento a sua palavra e ouviu olha só muitos profetas dizendo tereis paz e tudo está indo muito bem não precisa se preocupar e a tudo que a teimosia do coração da pessoa está dizendo não virá mal algum vai em paz vai em paz Deus te abençoe aquela mocinha que procurou o pastor da igreja dela e disse assim pastor eu estou em desespero eu estou em desespero eu te conheço minha filha você foi criada desde pequena aqui na igreja você é uma menina muito boa pastor minha alma não tem paz não minha filha você está escutando a pregação deste louco este homem está doido ninguém está ouvindo mais ele virou maluco não tenha nada você vai ela desesperada quis se suicidar mas felizmente passou aí na porta encontrou uma grisela que tem aqui na igreja esse magrisela que ama a palavra de Deus chegou para ela e começou a falar que ela precisava morrer na cruz do calvário que Jesus Cristo tinha incluído naquela cruz e que ele tinha feito uma obra de libertação dessa natureza e essa moça ganhou a experiência está lá no Mato Grosso outro dia ela me telefonou dizendo ah se não fosse aquele moço eu hoje estava no inferno mas aí tem paz 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 já começou a piscar paz nada de mal vai acontecer vocês estão muito bem podem viver no pecado pode se chafurdar no pecado mas você vem arrepende pede perdão troca de roupa torna a vestir ou está suja suja de novo torna a limpar vai vai nessa sanfona espiritual abre e fecha fecha e abre abre e fecha vai tocando este baião de dois ou é de doido não vai confiar no sacrifício perempitório e eterno do Senhor Jesus Cristo para ver o que vai acontecer agora nós temos a palavra de Deus nos falando aqui no versículo 25 a 27 de Jeremias 23 um profeta enganado só poderá transmitir uma mensagem enganosa que é um transtorno 25 a 27 tenho ouvido o que dizem aqueles profetas proclamando mentiras em meu nome dizendo sonhei sonhei até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras que proclamam só o engano do próprio coração os que cuidam em fazer o que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos que cada um conta ao seu companheiro assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal nós vamos parar aqui vou continuar domingo que vem isso aqui não acaba assim não que a coisa é cumprida eu tenho pelo menos mais umas 20 laudas aqui anotadas esse engano está destruindo a igreja de Jesus Cristo na face da terra como em todo o tempo foi assim eu estou lendo no livro de Juízes como é que a história do povo de Juízes lá no povo de Israel eles pecavam Deus mandava o castigo eles clamavam a Deus Deus mandava o juiz quando eles estavam no bem bom começava de novo e assim vai sobe e desce sobe e desce sobe e desce a história do povo de Israel foi uma história sempre de sobe e desce mas eu gostaria de chamar a atenção para vocês que este sacrifício de Jesus Cristo não pode ser repetido a Bíblia diz isto e foi um sacrifício eterno e foi um sacrifício completo consumado quando nós chegamos para o fato de que Jesus Cristo morreu e nos incluiu na sua morte significa que esta morte que nós ganhamos em Jesus foi a morte para o pecado repare em Romanos capítulo 6 versículo 11 o que a Bíblia está nos referindo aqui é uma morte para o pecado assim também vós considerai-vos mortos para o pecado mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor mas isso só foi possível porque os versículos 9 e 10 estão dizendo que Cristo morreu para o pecado pois quanto a ter morrido de uma vez morreu para sempre morreu para o pecado mas quando a viver vive para Deus você já pensou doutor Newton que Jesus Cristo morreu para o pecado o senhor já pensou num negócio desse a Bíblia dizendo que Jesus Cristo morreu para o pecado uma pessoa que nunca teve pecado como é que ele pode ter morrido para o pecado porque ele colocou o pecador na sua morte a fim de que o pecador morresse com ele porque nenhum pecador poderá entrar no reino de Deus só os santos e para se fazer santo tem que morrer e Jesus Cristo veio exatamente para executar esta obra divina de nos fazer morrer porque nós não podemos nos matar seria um assassinato terrível um suicídio agora no corpo dele nós morremos morremos para o pecado assim meus irmãos vós também estáis mortos para que? para que? você vai viver no pecado? se for viver no pecado você vai para o inferno é para viver mas eu não posso me libertar do pecado graças a Deus que você não pode nem eu mas Jesus Cristo é um salvador poderoso quando a gente não pode se operar se entrega a um médico competente esse médico faz eu estava morrendo e fui levado lá para Teresina estava morrendo com apendicite agudo supurado ainda tem tempo estava morrendo quando chegou lá me levaram para lá doutor França operou e estou vivo até hoje se eu não tivesse caído na mão dele tinha morrido vocês não iam ter um pastor chato pregando todo tempo sobre o novo nascimento aqui mas aí há uma coisa uma vez mortos para o pecado vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor não fique se iludindo nós vamos para a segunda parte domingo que vem o engano da teologia do engano do pecado pode lhe levar enganadamente para o inferno você vai dizer mas você chegou eu cheguei aqui sem querer mas chegou acabou amém amém graças a Deus palavra preciosa edificante palavra que de fato falou meu coração na realidade esta ministração para mim foi um grande alerta louva a Deus pela vida do pastor Glênio por essa mensagem tão preciosa que o Espírito Santo trouxe ao seu coração para edificação da igreja e também para alertar a sua igreja olha um bom dia para todos vocês Deus abençoe graça e paz se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela ligue para o telefone três dois um cinco sete cinco zero oito ou venha nos fazer uma visita na rua Jequitibar duzentos e quarenta e quatro Vila Ideal bem próximo ao estádio Teixeirão Cultos todas as quintas-feiras às vinte horas e aos domingos às nove e às dezenove horas tenham todos um dia abençoado pelo Senhor e até o próximo programa Graça e Paz o céu e às dezenove Pela graça de Deus, livre eu sou, e a Sua graça que me foi dada me libertou. Em Cristo Jesus, eu pude ver a luz, quando fui atraído, no Seu corpo morri. Lá na cruz, no Seu corpo eu morri, fui sepultado e renasci. Renasci, aleluia, Cristo vive, nova vida tenho em mim. O Jesus foi resgatado, do pecado e da morte. Tudo feito e consumado, por Sua graça eu sou salvo. Graças, dor, Jesus, Jesus, meu rei. E Senhor, minha paz, meu caminho, meu amado Salvador, santo, santo, meu rei. E Senhor, minha vida, minha luz, meu amado Jesus. Jesus, Jesus, meu rei. E Senhor, minha paz, meu caminho, meu amado Salvador, santo, santo, meu rei. Meu rei. E Senhor, minha vida, minha luz, meu amado Jesus. Meu amado Jesus. Meu amado Jesus. Meu amado Jesus. Amado Jesus. Amado Jesus.